Olá, bom dia! Mais de 240 mil postos de trabalho são criados em fevereiro. A geração de emprego foi positiva em todas as regiões. Governo federal anuncia hoje nova regra fiscal que vai estabelecer as políticas econômicas do país. E presidente Lula e ministra do esporte recebem a taça da Copa do Mundo de futebol feminino. Quinta-feira, 30 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula recebe hoje no Palácio da Alvorada a taça da Copa do Mundo de futebol feminino, que percorre os países classificados para o Mundial. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa! Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Este evento está marcado para as 10 horas da manhã. E além do presidente Lula, também participa a ministra do esporte, Ana Moser, que na oportunidade vai anunciar a Estratégia Nacional de Futebol Feminino. Trata-se de uma série de medidas para incentivar, para desenvolver essa modalidade no país. Quanto à Copa do Mundo de Futebol Feminino, vai começar no dia 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia. E em uma iniciativa da FIFA e também da CBF, a taça percorre, desde o dia 25 de fevereiro, os 32 países participantes, entre eles o Brasil. Nas redes sociais, o presidente Lula postou uma foto dessa taça e convocou os brasileiros a torcerem pela Seleção Nacional de Futebol Feminino. Agora, quanto a esse evento, como a gente disse, né, Vanessa, o evento está marcado aqui para o Palácio do Alvorada e o mesmo acontece com os demais compromissos do presidente Lula ao longo do dia. Ele vai receber ministros e o presidente da Petrobras. Ontem, com a melhora no estádio de saúde do presidente, a expectativa é que ele começasse a despachar já do gabinete dele no Palácio do Planalto. Mas ele preferiu ontem permanecer aqui no Palácio da Alvorada, onde discutiu com ministros a nova âncora fiscal, que vai ficar no lugar da lei de tetos e corrige os gastos federais a partir da variação da inflação. Veja mais detalhes na reportagem. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente Lula, que se recupera de uma pneumonia leve, manteve a agenda no Palácio da Alvorada por recomendação médica, mas deve voltar a despachar no Palácio do Planalto ainda esta semana. O ministro voltou a falar sobre as medidas provisórias editadas pelo presidente, que precisam ser aprovadas até junho pelo Congresso Nacional, e disse que o governo estuda alternativas. Vamos construir um ambiente tanto na Câmara ou no Senado, para que a votação de projetos tão importante como o Bolsa Família, como a recriação do Ministério da Cultura, a recriação do Ministério da Igualdade Racial, o novo Minha Casa Minha Vida, a pauta do CARF, projetos que fazem parte da recuperação de receita do país, que vão ser votados, garantir a votação desses conteúdos, tanto na Câmara quanto no Senado, no calendário, até o final de junho. Sobre a nova data para a viagem à China, Padilha afirmou que os dois governos continuam em tratativas e que o presidente vai retomar a agenda internacional em abril. O convite de Lula ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para acompanhá-lo à China, também foi mantido. O presidente também recebeu aqui na residência oficial o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e os líderes do governo na Câmara e no Senado. A conversa foi para fechar a proposta sobre o novo marco fiscal, as novas regras que vão estabelecer os limites de gastos e investimentos da União. O presidente Lula tem a intenção, não fechou uma data, mas tem a intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível. Sinalização muito positiva por parte do Senado, como já tinha sido dado pelo presidente Lula na Câmara, de chegando o marco fiscal a gente poder aprová-lo o mais rápido possível. E o presidente Lula assinou um decreto que inclui equipamentos de energia solar no programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores. Com isso, esses equipamentos ficam isentos de alguns impostos federais, o que pode incentivar a produção desse tipo de energia sustentável no país. Fevereiro registrou o saldo positivo de quase 242 mil vagas com carteira assinada no mercado de trabalho. O destaque foi o setor de serviços. A gaúcha Luísa mudou com os pais para Brasília há um ano. Desde então eu estava procurando por um emprego e consegui agora em fevereiro nessa ótica aqui. E claro, não foi só a Luísa que teve a carteira assinada em fevereiro. Ao todo, 1 milhão 949 mil 844 pessoas foram admitidas no mês passado. Por outro lado, 1 milhão 708 mil e 59 trabalhadores perderam o emprego em fevereiro. A diferença entre admissão e demissão resultou num saldo positivo de 241 mil 785 novos postos de trabalho. O resultado ainda é, no entanto, 31,6% menor do que o registrado em fevereiro do ano passado. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais em fevereiro de 2023, seguido da indústria, construção e agropecuária. O comércio teve índice negativo. Todas as unidades da Federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O salário médio do novo contratado é de R$ 1.978. Na avaliação do ministro do Trabalho, o país deve avançar na geração de empregos, com impacto de medidas como o reajuste do Bolsa Família e do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda e a retomada de obras que estavam paralisadas. O maior empecilho na avaliação de Luiz Marinho, os altos juros praticados pelo Banco Central, com a taxa Selic a 13,75% ao ano, o que dificulta a criação de empregos. Nós temos claramente a oportunidade da economia brasileira retomar um processo vigoroso de crescimento e com a taxa Selic está inibindo. O que esperamos é, do decorrer do ano, que a economia retome um processo de crescimento mais robusto e que possa colaborar com saldos mais precisos até o final do ano. Quase R$ 200 milhões vão ser destinados aos municípios para a revisão do cadastro único. O anúncio foi feito no segundo dia da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Na área da assistência social, durante o evento, foi anunciada a liberação de R$ 199 milhões aos municípios. O montante deve ser investido na ampliação do atendimento de famílias em situação de extrema pobreza. Para que os municípios possam ter a condição de ter o dinheiro por combustível, ou ter o dinheiro para contratar pessoas, enfim, para ali a gente fazer o busca ativa. Quem é que tem o direito e está lá fora passando fome? A gente trazer para dentro. Políticas públicas para alfabetização na idade certa, escola em tempo integral e alimentação escolar são algumas das iniciativas que devem ser anunciadas em breve pelo Ministério da Educação. Mas, segundo o ministro, nada será lançado sem o diálogo com os gestores municipais. Na saúde, uma agenda de ações que inclui ampliação da cobertura vacinal e valorização da atenção primária deve impactar diretamente os postos de saúde em cada município. Estamos fazendo credenciamento das equipes de saúde da família, das equipes associadas ao programa Brasil Sorridente da saúde bucal, aos agentes comunitários de saúde, ou seja, a base para a integralidade do nosso sistema único de saúde, fortalecendo a atenção primária. O Ministério das Cidades também fez um balanço das ações já realizadas em mobilidade urbana e em habitação, com o Minha Casa Minha Vida. E, de acordo com o ministro, até sexta-feira, o governo vai publicar o decreto do marco legal do saneamento. A primeira coisa que nós corremos foi para refazer o marco legal do saneamento, para que vocês não ficassem aqui mais de mil, são cerca de 1.100 municípios no país que ficariam proibidos de receberem recursos públicos do governo federal para o saneamento. Foi assinado o Pacto Nacional em Defesa da Democracia. Os ministros da Justiça e da Educação representaram o poder executivo na adesão ao compromisso. O Pacto tem como objetivo a reunião de esforços para a realização, compartilhamento e a coordenação de ações voltadas à defesa da democracia. O ministro da Educação participou do evento e disse que as escolas são fundamentais para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A escola não é só um ambiente de aprendizado, é um ambiente de construir cidadania, é um ambiente de crítica, é um ambiente de liberdade, é um ambiente que podemos formar cidadãos para respeitar a nossa democracia e o nosso país e, acima de tudo, respeitarmos as instituições brasileiras. O ministro da Justiça e Segurança Pública acredita que as instituições precisam trabalhar juntas na defesa da democracia e do Estado de Direito. Ele lembrou que o povo é o bem mais precioso de um país. Ainda estamos no mês da mulher e uma revista em quadrinhos com uma personagem bem conhecida foi lançada para falar sobre a violência doméstica. A turma da Tina é fruto de parceria entre o Ministério da Justiça e o Instituto Maurício de Souza. Nas páginas dos quadrinhos, Tina e sua turma aprendem sobre um tema importante, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas aulas na faculdade, recebem exemplos desse tipo de violência que pode resultar no crime de feminicídio. Também aprendem sobre o centro de atendimento e a importância de fazer a denúncia no Disque 180. A revista foi criada numa parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Instituto Maurício de Souza. Ela foi lançada nesta quarta-feira. Nos quadrinhos, é possível conhecer também a história de Maria da Penha. Por duas vezes, o ex-marido dela tentou matá-la. Na primeira, com um tiro nas costas, que a deixou paraplégica. Depois, tentou eletrocutá-la durante o banho. O caso deu vida a uma lei que trata da violência contra a mulher. Ereditamos que a cultura machista e patriarcal, a cultura da violência, precisa passar impreterivelmente pela educação para ser modificada em médio e longo prazo. O lançamento da revista aconteceu durante o evento Elas Acessam, no Palácio da Justiça, em Brasília. Numa roda de conversas, houve debates entre representantes do poder público e da sociedade civil sobre políticas de enfrentamento à violência contra mulheres. No Brasil, a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada 1 minuto, 25 brasileiras são vítimas de violência doméstica. Para isso que a gente também está trabalhando na construção de um observatório das mulheres, lá no Ministério, que vai ser a base para que a gente possa construir as políticas públicas a partir da realidade das reais necessidades das mulheres. E um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro monitorou a circulação de fake news e os métodos para divulgação de notícias falsas sobre a vacina bivalente contra a covid-19. O combate às fake news também faz parte da campanha do governo federal. Com o início da nova fase da vacinação contra a covid-19, incluindo as doses bivalentes, uma nova onda de informação e fake news também surgiu. Para identificar a estratégia de disseminação de informações nocivas sobre o assunto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu um estudo sobre a volta das narrativas antivacina e como elas são orquestradas. Uma reciclagem das narrativas que já vinham sendo colocadas ao longo desses anos, com poucas variações, mas insistindo em algumas mentiras, como a vacina da covid gera morte, súbita, miocardite, doenças em crianças. Então, são as mesmas narrativas que estão sendo implementadas nesse momento e isso faz todo sentido quando a gente estuda a indústria da desinformação. O levantamento monitorou a circulação de informações falsas em diferentes plataformas. Entre elas, se destacaram o WhatsApp e o Telegram. Cheque as informações. Nós temos toda uma parte dedicada à vacina e ao movimento nacional pela vacinação no portal do Ministério da Saúde. E, sobretudo, não repasse esses vídeos mentirosos e, eu digo, mesmo criminosos. Para evitar a disseminação da influência aviária, fica suspensa em todo o país a realização de exposições, torneios, feiras e eventos com aglomeração e criação de aves ao ar livre. O decreto foi editado pelo Ministério da Agricultura após a Organização Mundial de Saúde confirmar surto da doença em vários países do continente americano. A Anatel tem um conjunto de cartilhas com dicas e orientações para o uso seguro da internet por crianças. Mãe de duas meninas, Carolina estava preocupada com os hábitos na internet da filha de 10 anos. Ela procurou uma psicóloga para receber orientações sobre como lidar com a situação. Carolina conta que a menina passava muitas horas no celular e enviava mensagens desrespeitosas para os colegas. Eu falei, opa, já acendeu uma luzinha vermelha, então vai a partir daí que eu resolvi procurar a ajuda. A criança, ela aprende por exemplo. Então é sempre bom e importante a gente, além de observar o comportamento da criança e do adolescente, a gente observa o nosso comportamento diante das telas também. Já na casa da Cacilda, a preocupação é com o filho Matheus, de 10 anos. Ele adora os joguinhos online. Neste caso, a mãe recorre a um aplicativo que monitora o que o Matheus acessa na internet. Eu vejo se é jogos, se é TikTok, o que ele está vendo e qual o tempo que ele ficou em cada jogo. Com a pandemia de covid-19, mais crianças e adolescentes passaram a ficar mais tempo na internet. Uma pesquisa apontou que houve aumento na proporção de usuários da internet que têm entre 9 e 10 anos. Em 2019, era 79%. Esse percentual subiu para 92% em 2021. E mais de 90% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Para ajudar pais e professores a lidar com os hábitos online das crianças, A Anatel lançou uma série de cartilhas e guias. Um dos materiais divulgados é um livro infantil em que meninos e meninas aprendem sobre os direitos e segurança online. Também foi preparado um guia específico para os professores. Todos os materiais estão no site da Anatel ou podem ser acessados neste QR Code. O foco é que você ensine a criança a se defender, a ter atividades preventivas, a conseguir lidar com o ambiente virtual de forma saudável. Extinto em 2019 e recriado no primeiro dia do novo governo, o Ministério da Cultura voltou e recebeu homenagens de artistas aqui em Brasília. E foi assim, com música e festa, que os artistas do DF comemoraram a reinstalação do letreiro do Ministério da Cultura na fachada do prédio, localizado no Bloco B, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. No endereço, a comunidade artística se reuniu para um ato simbólico de celebração. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho... Apesar de ser um evento não oficial, os artistas convidaram a participar da cerimônia a primeira-dama Janja da Silva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Eu estou muito feliz. A gente está caminhando, fazendo acontecer um sonho que todos sonhamos juntos no ano passado, de que esse momento chegaria. E ele chegou. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima comemorou a volta do Ministério da Cultura. As duas pastas compartilham o mesmo prédio. Essa festa aqui é a festa de fazer tudo de novo, novo. É o Ministério da Cultura. Um país que não tem cultura é um país que não tem futuro. E para marcar o retorno da pasta, a ministra Margarete Menezes entregou a um trabalhador a última peça do letreiro, a letra A, para que fosse fixada na fachada do prédio. A cultura representa uma possibilidade de desenvolvimento social, econômico e de fortalecimento da identidade do nosso povo. Vamos festejar. O Ministério está aberto. Nós estamos trabalhando todos os dias aqui para essa cultura do Brasil. E uma última notícia. A Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini. A determinação é válida apenas para os produtos em estoque na empresa. Os principais alimentos fabricados são molhos de tomate, conservas vegetais, maionese e mostardas. A gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto